Se você veio parar aqui hoje, nesse cantinho da internet, é porque você separou pouco mais de 10 minutos da sua vida, do seu dia, pra poder ouvir o que eu considero a maior exposição da minha vida, que eu já fiz na internet. Porque a gente usa as redes sociais pra poder apresentar uma coisa maravilhosa, saber como as nossas vidas são interessantes, né, e todo mundo deve participar disso. Só que hoje eu vim falar de um, dois meus maiores medos. Tipo, medo real, medo que tira o seu sono, medo que bagunça a sua vida. É disso que eu vim falar, que é um medo bem específico. É um medo da confusão de como a universidade pode ser um local destruidor pra vida de uma pessoa preta. Tá psicologicamente falando, claro. Vamos supor uma situação. Imagina a sua reação se uma pessoa chegasse pra você e falasse sobre a chegada dos negros à universidade de uma forma maior, como tá acontecendo, seja por cotas ou não, e dissesse tipo, pode entrar, tá aqui a vaga que é entrar, agora entra. Você pode entrar, mas também aguenta. Nós vamos fazer de tudo pra que você não aguente estar aqui, porque o seu lugar nunca foi aqui, não é agora que vai ser. Você ficaria, peraí, não é mesmo? Mas na verdade isso é o que as universidades fazem todos os dias, numa coisa que a gente chama de quê? Racismo institucional. Quando eu cheguei na UFRJ no período passado pra cursar comunicação social, eu não tive a honra de ter como maior dificuldade alguma das disciplinas, e sim a permanência. Porque lá não tem bandejão. O bilhete único universitário que a gente tem aqui no Rio de Janeiro não se aplica à região onde eu moro, a Baixada Fluminense, que eu gosto de frisar bastante, né, Baixada. A bolsa permanência se transformou numa utopia, pra mim, sinceramente. E o dinheiro da Xerox é uma curiosidade, né, porque o dinheiro do trote, o dinheiro que teoricamente iria pra cota da chopada, eu gastei em Xerox. A soma desses problemas, o dinheiro acabando, foi se transformando numa bola de neve, e que junto com outros sinais diários, né, de probleminhas aqui e ali, eu percebi que eu estava recebendo um não da universidade todos os dias. E eu não precisava estar dentro da universidade pra poder receber esse não. Esse não acontecia aqui dentro de casa, quando rolava discussão por falta de dinheiro. Esse não gritou na minha cabeça, quando eu me vi obrigada a procurar um emprego, desesperadamente, pra conseguir estar na universidade. O que não faz sentido algum, a partir do momento em que o horário do curso, principalmente, ele não beira integral, né, mas ele passeia pelos turnos de uma forma que é praticamente impossível trabalhar sem sacrificar a minha grade. E aí, aquela coisa, né, de trabalhar para estudar não faz sentido algum, porque eu ainda não descobri uma forma de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Me desculpem. Numa situação insustentável dessas, né, que a gente tem que pensar na sobrevivência, entre trabalhar e estudar no set da Malhação, eu escolhi estudar no set da Malhação, que pra quem não conhece, olha, até caem as coisas, é tenso. A PUC, decidi estudar na PUC. Porque eu parto do princípio de que a gente não chega na universidade sozinho, muito menos sair dela sozinha, no sentido de que eu quis cursar, sempre quis cursar comunicação social, mas existem pessoas que me apoiaram, que torcem por mim, e existem pessoas que financiam esse sonho, sabe? E não tinha, não tem condições de ficar segurando tudo isso só com a renda da minha mãe. Então eu pensei, vamos pra PUC, vamos dar o nosso melhor na PUC, e vamos fazer as coisas acontecerem da mesma forma que estavam acontecendo no UFRJ. Me enganei. Me enganei. Muito. Nossa, foi otária, foi otária. Aí fica o questionamento sobre até onde, né, a ocupação dos nossos corpos pretos e a nossa resistência, até onde isso vai, sabe? E voltando à questão do curso, realmente o curso de comunicação social é um curso totalmente elitizado, isso é marcado até geograficamente, porque andas as universidades ficam na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Então não é só, é o lugar onde a universidade está, é quem está na universidade, pra quem o que conteúdo está sendo direcionado e produzido, porque, né, é um espaço de criação também, e de formação de opinião, enfim. Então eu fiquei me perguntando em relação a isso e até onde eu ia aguentar, sabe, nessas questões mesmo de não ser normal, certas reações minhas ao ambiente. Eu falei sobre estúdio da malhação justamente por isso, né, porque, enfim, estamos falando de teledramaturgia, então tá, a maioria dos atores, né, são brancos e tal, é aquele perfil mesmo. E a malhação é um recorte jovem de tudo isso, né, então por isso malhação. Por enquanto, a PUC é o lugar mais branco e elitizado que eu já ocupei na minha vida, e eu sei que isso é uma questão de tempo, até pelo local onde eu decidi ocupar, né, a área que eu decidi ocupar, isso é só o começo. Mas isso não me isenta do direito de poder falar sobre isso, sobre como isso é nocivo, sabe, tóxico, pra minha cabecinha, no caso. E aí, nesses dois meses, acabou que a minha distância entre a casa e as aulas multiplicou, dobrou, na verdade, e as coisas foram acontecendo de um jeito que a sala de aula e a universidade, de modo geral, era o último lugar onde eu gostaria de estar. Eu me sentia tão deslocada, né, nesse que a gente chama de não lugar, que o meu caderno, ele se transformou em um lugar de lamentações, eu diria. Ao invés de ficar anotando o que estava acontecendo nas aulas, até porque às vezes eu nem sentia necessidade de anotar, eu passei a escrever coisas, tipo, o que estava passando na minha cabeça, eu estou anotando, até mesmo pra não dormir, né, gente? Aí ficava assim o meu caderno, de anotação nada a ver. E eu ficava me sentindo cada vez mais improdutiva, sabe? Eu me dava provas, justamente através de gestos como esses, de que não estava rolando, não estava mais dando certo. E eu estou na universidade, eu estou adquirindo conhecimento, justamente pra poder transformar isso em coisas que eu possa passar a outras pessoas que estejam dentro ou fora da universidade. Eu achava que, a princípio, era uma coisa muito minha, mas eu percebo cada vez mais. E com o ECUM, por exemplo, que é o que eu vou falar depois, isso ficou bem evidente, de que nós, alunos, que passamos por todos esses perrengues, nós temos uma necessidade, né, quase que uma missão, que a gente sente muito grande de retorno, sabe? De poder mudar a realidade. E é por isso, deve ser por isso que eu me sinto tão confortável em coletivos. Pra não me sentir sozinha, pra não me sentir sozinha, nesse sentido, né, de estar circulando por aí e de querer fazer coisas legais. Então, eu sou muito grata à existência de coletivos. E na PUC nós temos o coletivo Nuvem Negra, que eu passei, assim, frações de segundos dentro dele, né, passei menos tempo do que eu gostaria de estar, mas que foi incrível. Continua sendo, continua aparecendo. Fora esses momentos do coletivo, fora os esbarrões, né, com as pessoas presentes no coletivo, eu só conseguia ver pessoas como eu, enquanto terceirizados, enquanto pessoas da limpeza, pessoas dos seguranças, eu só conseguia me ver dessa forma. E isso pesava mais ainda o clima que eu sentia ali em estar na universidade. E outro medo muito grande que eu tive enquanto ser essa criatura folclórica, né, a preta da turma, olha só que delícia, era justamente de se tornar o que é chamado de wiki preta, né, que é aquela pessoa que tá lá pra problematizar, que tá super atenta, que vai saber explicar às outras pessoas, né, o que há de absurdo nas entrelinhas do que está se passando nas salas de aula. É a que vai citar X ou Y pessoas que jamais você ouviria, né, numa aula comum da universidade. Então, eu tava me sentindo, não que seja um problema ser a wiki preta, adoraria ser a wiki preta, mas eu percebi que eu não tinha estruturas psicológicas pra poder aguentar o curso, pra poder produzir, pra poder dialogar com um espaço que justamente não dialoga, sabe, pra ser essa pessoa que tá ali sempre resistindo. Eu percebi que não ia rolar. Não dessa vez. Se eu não tivesse desistido por conta própria, isso teria acontecido durante ou depois do ECUM, que foi esse encontro nacional de estudantes e coletivos universitários negros, que foi a minha primeira experiência universitária, né, em termos de encontros e tudo mais. E aí foi interessante ver como as nossas pautas são muito parecidas. O que não me surpreende, mas que, né, finalmente eu pude ver esse diálogo ali na minha frente, não só entre os alunos com essas demandas, mas com gente que já tá, né, nesse meio universitário e acadêmico, gente que veio antes e que pode dizer algumas coisas e pode apresentar, inclusive, perspectivas que não são passadas, né, de conhecimento, que não são passadas ali nesse espaço que fica querendo aniquilar a gente o tempo todo ou transformar em apenas objetos de pesquisa. E, gente, nada... Gente, não vai sair da minha cabeça a cena de um bandejão de um auditório totalmente ocupado por pessoas pretas. Vocês já tiraram um selfie com segurança no bandejão? Vocês já dançaram formation no meio do auditório? Vocês já viram crianças correndo alegremente pela universidade se divertindo tanto quanto a gente? Eu pude ver um clima de gente desconhecida e interagindo de uma forma que, gente, dificilmente eu vou ver isso acontecer de novo se não em outra edição do E.com, que eu, inclusive, recomendo a vocês que venham e que aproveitem outras experiências nos estados de vocês ou qualquer lugar que estejam ou sejam vocês as pessoas que criem essas coisas porque faz toda a diferença. Meus olhos brilham diante desses relatos, provavelmente. E se não brilharem ou se não pareceu que todo esse problema e todo esse drama foi real, saibam que muitas vezes... Muitas não, né? Algumas. Porque a gente também fica muito com essa coisa de preciso ser forte, mas algumas vezes eu realmente chorei aqui em casa antes e depois dessas experiências universitárias e, obviamente, chorar escondido, né? Porque, como você explica para as pessoas que sempre apoiaram as suas escolhas que você está chorando por causa delas e que elas não estão te fazendo bem? Eu tentava compensar esse choro, inclusive pensando que na hora da formatura isso tudo valeria a pena ou que outras pessoas que hoje são minhas referências também passaram por isso, também seguraram a marimba, mas... Barulho. E não pensem que eu voltei para a UFRJ feliz ou conformada por ter passado por uma situação mais adversa ainda. Muito pelo contrário. A UFRJ consegue ser tão perversa quanto qualquer outra universidade ou como exemplo da PUC. Porque existe uma coisa interessante de transformar, de passar a imagem de uma universidade desconstruída, principalmente na escola de comunicação, de ser diversa, ser o norvana das universidades, que une todas as tribos. Mentira! Mentira! Tem muito racismo velado, nós ainda temos como em qualquer outra universidade, essa postura de deslegitimar, de não trazer a produção intelectual negra. E falando em produção intelectual negra, o que me ajudou também a segurar as pontas foi estudar a disciplina de intelectuais negras, que não é da escola de comunicação, mas da escola de educação, porém fica no mesmo campus onde eu estudo. Outra coisa maravilhosa que aconteceu nesse ano foi essa disciplina. eu me encontrei nessa disciplina e a gente continua vendo toda uma visão partindo do ponto de vista da pessoa branca, principalmente homem e de classe média, ainda está na cabeça dos professores que nós estudantes de comunicação temos muitos dinheiros para poder tocar esse curso. O meu perfil não é esse, definitivamente não é esse. existe também uma administração, mas precisamente uma secretaria que simplesmente não atende aos alunos que trabalham, por exemplo, ou de qualquer forma todos concordam que o horário de funcionamento é uma piada. E existe um classismo muito grande. Então, não estava tudo bem, não está tudo bem, não vai ficar tudo bem, porque eu voltei, eu vou tocar o terror. tom de ameaça. Eu voltei muito mais crítica e questionadora a partir de tudo isso e novamente com forças para poder fazer o que eu sei fazer de melhor, que é justamente isso aí. Eu estou aqui para incomodar, para esse tipo de coisa. E aí o vídeo é só esse mesmo. Não.